ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Dia da Independência, Manauense lota a Ponta Negra para acompanhar o tradicional desfile militar. Homem é estrangulado na zona centro-oeste e a polícia desconfia do namorado da vítima. Mulher é morta a facadas em Apuí, no sul do Amazonas. A casa dela também foi incendiada. Embarcação explode na orla da Manaus Moderna e deixa o homem gravemente ferido. Mobilização, evangélicos promovem mutirão de serviços para mais de 10 mil pessoas na zona leste. Esporte tem a final da Taça Amazônica de Handebol e muita velocidade em mais uma etapa do Campeonato Amazonense de Karte. Obrigado pela audiência, já estamos no ar. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Cerca de 70 mil pessoas foram à Ponta Negra na manhã de hoje assistir ao desfile que marcou as comemorações do 7 de setembro, dia da Independência do Brasil. Esse é o segundo ano que o desfile da Independência é realizado na Ponta Negra. Exército, Marinha, Força Aérea, Polícia Militar e Bombeiros participaram do desfile. A apresentação das viaturas militares foi o momento mais esperado por todos, principalmente pelas crianças. Os tanques de guerra. É o mais legal para ti? É. Vestida com as cores do Brasil e enrolada na bandeira, Délia chorou do começo ao fim e a emoção teve um motivo especial. Tenho dois filhos no Exército e ele veio desfilar. Ele não queria ser ver o Exército, mas quando chegou lá eles viram que a pátria para eles era muito importante. Integrantes das missões de paz no Haiti também desfilaram. Eles fizeram uma homenagem pós-tomar ao general Jaborandi. Ele faleceu no último dia 30 de agosto em um voo que vinha para Manaus. O general assumiria no ano que vem o comando militar da Amazônia. Uma grande homenagem merecida a um herói e a um líder militar. A crise econômica atingiu até o desfile. Este ano, os aviões da Força Aérea fizeram falta. A Força Aérea gasta muito combustível para colocar suas aeronaves em voo. Tanto ela quanto o nosso batalhão de aviação do Exército infelizmente não puderam desfilar. Para o governador em exercício, o dia de hoje é o momento para exercer o patriotismo em um ano difícil. A independência do Brasil e a gente torce para que a gente o mais rápido possível reencontre o caminho, os trilhos do desenvolvimento. Pequenos grupos protestaram durante o desfile, entre eles militares demitidos da Força Aérea. Passamos num concurso, trabalhamos por seis anos na aeronáutica e a aeronáutica simplesmente nos demitiu. O desfile militar marcou os 193 anos que o Brasil deixou de ser colônia de Portugal e se tornou independente. Depois do desfile da independência, muitos aproveitaram para curtir o balneário da Ponta Negra. A praia ficou lotada. Conseguir uma barraca foi uma tarefa difícil. Na água, a situação não era diferente. Depois do desfile, Kleber e a família guardaram a bandeira do Brasil para se divertir. O que vai ser o melhor de hoje? O desfile ou curtir a praia? Os dois, né? Curtir o desfile e a praia também. Pegar esse solzinho aí bom, que ele está branco pra caramba aqui, né? Tem que bronzear um pouco. Assim como Kleber, muitos também aproveitaram que já estavam na Ponta Negra para se refrescar nas águas do Rio Negro. Esta segunda-feira foi o dia que o local ficou mais lotado desde o início do feriado prolongado. Agora a gente vai brincar um pouquinho aqui, depois a gente vai pra casa. E se para uns o feriado é dia de folga, para outros é sinônimo de ganhar um dinheiro extra. Por isso, nada de moleza. Este vendedor fez questão de abrir a barraca. O faturamento chega a dobrar em dias como o de hoje. É, o dia de hoje tá bom, né? Dia sai de setembro, né? Faturar uma grana aí pra melhorar. E uma pessoa morreu atropelada na noite deste domingo na Avenida do Turismo, no Tarumã, zona oeste da capital. Segundo testemunhas, o homem ainda não identificado estaria embriagado. Ele foi atingido por um táxi quando tentava atravessar a via. Uma equipe do SAMU foi acionada, mas a vítima morreu ainda no local. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal. E o caso registrado no 19º Distrito de Polícia. O motorista, Pedro Oliveira da Silva, vai responder em liberdade por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Veja instantes. Barco explode na orla da Manaus Moderna e deixa a vítima gravemente ferida. E mais, o homem é encontrado morto com pés e mãos amarrados no ajuricaba. A polícia desconfia do namorado da vítima. E aí